Música Você viu só o tupete das meninas da nossa rua? A Ilda, a Rocinela, a Vitória, quem mais? A Júlia, todas elas! Não, o que que tem em elas? É, com isso aqui, olha, centímetro por centímetro elas estão comparando as medidas delas, adivinha com as de quem? Não sei. Muito fácil, quase das vezes é Leone. Ela está a mais bela do Brasil. Puxa, ela é bonita mesmo, hein? Foi a única que não precisaram nem retocar o retrato. Me peça a fitamento. Ah, vai me dizer que você também está querendo comparar as suas medidas com as delas. Ah, é, o que é isso, né? Não sei, né? Olha ela aí. O que é que vocês estão me olhando, hein? É que a Zélia estava pensando em comparar as suas medidas com as da Zezé Leone. O que você acha da ideia? Hum, sabe que eu já tinha pensado nisso? Ah, então vamos lá. Se não forem iguais, eu garanto que são mais perfeitas. Quase toda semana esse homem bate nessa mulher. Uma selvagem. Fazer o quê? Eles não querem mesmo a ajuda da gente? São tudo uns caretões, isso sim. Ah, nós temos uma associação. E eu acho que toda mulher que tem este problema tem que denunciar, sim. Existe medida para solucionar. Claro, é da maior importância. Agora, como convencer a Clarice a procurar vocês, essa associação? Eu não sei. Realmente... O caretão do marido dela prometeu lá em casa que não ia mais acontecer aquele tipo de acidente, lembra? Aliás, há mais de uma semana que a gente não ouve uma lutinha livre aí no apartamento deles, né? Eu sei, mas a nossa experiência diz que isso é cíclico. Olha, esse tipo de marido, eles sempre param por uns tempos assim, mas depois eles voltam a bater na mulher outra vez. É assim como um típico-maníaco. É uma compulsão com a bebida. Esse homem é perigoso, é violento. É uma coisa muito sinistra mesmo, porque é aflitivo, insuportável para todo mundo, enfim. Escuta, você como amiga dela, você não poderia convencer a Clarice a procurar a nossa associação? Porque a nossa associação ajuda a mulher, conscientiza, convence, procura ajudar o marido e a esposa. Claro, claro. É que eles já repudiaram a minha ajuda e não dá mais para eu me meter. Quer dizer, o que eu podia fazer, já fiz, realmente. Bem, então, nesse caso, ele vai bater na mulher outra vez. Olha, e se a gente não ajudar, eu acho que a coisa vai ficar bem pior. Esse tipo assim de crime, ele anda muito comum. Tá. Deixa eu ir embora, porque senão a dona Tiaza me dá uma bronca. Marinho, vamos lá em cima, que eu quero te entregar a babá para ela tratar de você. Ué, já tem outra, é? Já. Porque ela é boa, hein? Não sei, ela chegou hoje. Tia, eu não gosto de ver ela não, hein? Só quero bruto. Vamos, vamos embora. E este aqui é o quarto do Marinho. Bonito, hein? Parece até uma loja de brinquedos. A Tiaza faz todas as vontades. Eu vou fazer um café bem quentinho, como o senhor gosta. Então, obrigado. Gustavo, esta é a nova babá do Marinho, dona Maria. Tão nova? Muito prazer, senhorita. Igualmente, senhor. Vai falar com seu tio, Marinho. Mas o que que há? Você está tremendo. Ela tem motivos. Senhor Martinho, já que não quero dizer ao que veio, por favor, ponha-se longe da minha presença. Já que me força, nada me custa satisfazer-me, pois é com bastante pesar que lhe declaro que esta senhora, senhor, que esta pessoa, a quem o senhor dá o braço, é uma escrava fugida. Vamos embora daqui. Com que direito vem a mim com calúnia de tão envergadura? Pergunte a sua acompanhante. Ela sabe se o seu lugar é aqui, neste bale entre pessoas de berço, ou numa senzala suja. Não, 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 não. Foi você próprio que fez isso. Eu estou a repetir agora, para que todos ouçam, que esta senhora que aqui se encontra, entre as flores mais requintadas de Barbacena, é uma escrava fugida. Que milagre encontrar uma moça tão bonita nesse fim de mundo. Eu acho melhor a gente ir. O que foi, está com medo de mim? Não, 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 não Mãe, 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 Mãe! Eu quero morar com a senhora. Me manda embora, Mãe, por favor. Deixa eu ficar aqui com a senhora. Deixa.